Então, antes da poesia, muito brevemente, uma prosa bem importante. Eu sempre acreditei que todo mundo tem um poeta dormindo dentro de si e que a poesia é a arte mais acessível de todas. Eu sinto que essa é um pouco da minha missão ou da provocação que eu trago para o mundo. E hoje aqui a gente fez uma poesia coletiva que tem tudo a ver com esse momento que a dormindo, né? E a gente vai lendo agora. Sabe voltar do futuro e sentir-se em casa? Reconhecer no outro um parceiro. Um inspirar coletivo que nos relaxa, a diversidade que se acha. O futuro que se faz agora, trazendo cores e possibilidades. Para a praça da nossa alma, com amor e felicidade. A chave que muda para um novo viver e amplia a nossa percepção. E abre novas possibilidades. E abre o peito, recebe tudo. É pura inspiração. Reconhecer no parceiro um pioneiro na criação de uma nova civilização. Nova educação que emancipa e provoca ação. Invocando a criança que está no coração, despertamos para a infinitude da criação. Vamos juntos fazer o futuro. Convergência com consciência. Sentir na pele e no peito e ter a coragem de seguir o coração. E no caótico pulsar do campo, confiança no que está criando. Se deixa levar, entrega. Porque sabemos e ninguém nega. E até a chave, a Lala já entregou. E acreditamos, a galera já pegou. Yeah! A Lala já entregou. E a Lala já entregou. Se torna o que está. 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 Que era uma grande onda me entre. Aplausos